Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo ou nos assistindo. Este é o Vozes que Conectam, uma das séries do podcast do Grupo Mulheres do Brasil. A cada episódio, nós trazemos mulheres que atuam ativamente em causas e projetos promovidos em organizações da sociedade civil que impactam nas políticas públicas alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU Agenda 2030. Meu nome é Vanessa Fernandes, uma das apresentadoras do Vozes que Conectam. No episódio de hoje, eu estou trazendo a Érica Noguchi, mulher de 50 anos, mãe da Luísa, companheira do Marcelo e entusiasta da vida. Atua como coach de saúde integral e trabalha pela promoção de um estilo de vida saúde saudável, estilo de vida saudável, através da implementação de bons hábitos. É integrante do Grupo Mulheres do Brasil, onde atua como co-líder do Comitê Integração, Saúde e Cultura do Núcleo de Nova Iorque e como articuladora social da Conexão Global pela Causa Saúde. Tem como propósito de vida contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade cada vez mais consciente e atuante nos diversos campos da saúde, tais como físico, mental e social. Érica, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É uma honra tê-la aqui, poder conversar sobre a causa saúde. Hoje, em específico, o nosso bate-papo é sobre a caminhada Trilhas da Saúde. Muito bem-vinda, tá? Obrigada, Vanessa. Érica, para começar, tanto a Érica, como a Causa Saúde, vem promovendo junto ao Grupo Mulheres do Brasil diversas iniciativas e entre essas iniciativas nós vamos ter a caminhada Trilhas da Saúde. Nos conte um pouquinho quais os objetivos da caminhada e o que as trilheiras estão aí preparando para nós. Vanessa, primeiramente, assim, olá, né? Obrigada pela oportunidade de estar aqui. É um prazer também estar aqui conversando com você hoje. Eu estou muito feliz, muito grata pela oportunidade de contribuir, né? De alguma forma, né? Bom, vamos lá. A caminhada Trilhas da Saúde faz parte do projeto Trilhas da Saúde, que é um projeto da Causa Saúde dentro da Conexão Global, né? Nesse projeto, a gente aborda temas relacionados à saúde de forma integral, né? Física, mental e social. E a gente escolhe um tema principal para trabalhar durante cada mês do ano, abrangendo também os temas transversais a esse tema principal, né? E o tema escolhido para os meses de julho e agosto foi lazer, né? Aproveitando o período comum de férias escolares, né? Que acontece quase no mundo inteiro, né? Aqui em Nova York, no Brasil, enfim. Está todo mundo meio que na função das férias escolares de quem tem criança. Então, a gente aproveitou, né? A oportunidade para abordar esse tema lazer. Então, nós, através do Trilhas da Saúde, desse projeto, a gente já realizou muitos eventos, mas online, né? Porque a gente promove os conteúdos de saúde dentro da Biblioteca do Conhecimento, que está dentro do Orquiprés, que é a ferramenta utilizada pelas voluntárias do Grupo Mulheres do Brasil. É maravilhoso! Mas a gente decidiu aproveitar esse período de férias, né? Que está todo mundo meio que viajando, passeando com as crianças, para realizar também eventos presenciais. Então, essa caminhada é um desses eventos, né? Então, a caminhada, basicamente, tem como objetivo principal promover a atividade física, né? Nesse caso, a gente pegou a caminhada, como ferramenta de combate ao sedentarismo, né? Promovendo também a melhoria da saúde nos diversos aspectos, né? Integrando os temas transversais, né? Integrar atividade física com o meio ambiente, com sustentabilidade, com relações sociais, com segurança, né? E, óbvio, com saúde física, porque a gente sabe que as causas das... Assim, a principal causa, né? Das diversas doenças crônicas que acontecem hoje em dia está diretamente relacionada ao sedentario, né? Então, dessa forma, a gente consegue trabalhar de forma transversal o tema lazer e esses outros temas da conexão global, né? Das causas da conexão global conectando todo mundo, causa e tema, né? Érica, nos conte onde e quando ocorrerá a caminhada trilhas da saúde. Bom, a caminhada vai acontecer no Parque Ibirapuera, né? No dia 12 de agosto, um sábado, das nove ao meio-dia. Provavelmente meio-dia, que a gente está pretendendo finalizar. E a caminhada trilhas da saúde é apenas para mulheres ou ela pode se estender para toda a família? Não, ela se estende a todas, na verdade, né? A caminhada, ela se estende a qualquer pessoa que se interesse em melhorar a sua qualidade de vida, né? Porque a gente acredita no efeito multiplicador, né? Se uma pessoa melhora a sua qualidade de vida e consegue influenciar alguém próximo, né? Outra pessoa fazer o mesmo, o bem-estar e a saúde se multiplicam. Então, é aberto à população inteira, assim, de São Paulo. Quem quiser aparecer, pode aparecer, né? As inscrições vão estar abertas depois. Você pode compartilhar conosco, com nossos ouvintes, comigo, sobre como vai ser a programação da caminhada trilhas da saúde, para o pessoal já ter uma ideia, né? De o que vai acontecer, do que vai rolar nessa caminhada? Claro, claro. Então, o nosso ponto de encontro vai ser na Praça da Paz, né? O acesso é pelo Portão 8 do Parque Ibirapuera. Às 9 horas, a gente vai iniciar falando sobre os objetivos da caminhada, né? Em seguida, a Pâmela Valdez vai apresentar a metodologia ESD, que é uma metodologia de autodefesa para situações de cotidiano. Em seguida, a Cristina Terruia, ela vai iniciar uma prática com alguns exercícios de alongamento para a gente aquecer antes da caminhada, né? Às 10, a gente vai iniciar a caminhada por um circuito de aproximadamente 3 quilômetros, né? E durante esse circuito todo, a gente vai fazer algumas intervenções, dando informações sobre segurança e sustentabilidade, né? A gente talvez até faça uma atividade de coleta de lixo durante o percurso, mas a gente ainda está estruturando, ainda vai confirmar como é que a gente encaixa essa atividade. E por volta das 11 horas, a gente vai ter uma atividade de relaxamento, que vai ser guiada pela Mila Toledo e pela Carla Souza, né? Para finalizar. E em seguida, um momento de confraternização, né? De networking. A gente vai apresentar o Grupo Mulheres do Brasil também, para quem se interessar em, de repente, se voluntariar também, né? É importante. E a gente só pede... Vou aproveitar aqui a oportunidade de fazer o disclaimer, né? Do que a gente precisa, que cada um traga, né? Porque como é um evento meio que focado também na sustentabilidade, a gente pede que cada participante traga a sua própria garrafa de água, né? E uma canga ou uma toalha para o momento do relaxamento, né? E, além disso, use, como é uma caminhada, use roupas e calçados confortáveis, né? Para atividade física. E, se possível, vista uma camiseta branca. Porque a gente está tentando fazer umas fotos para poder divulgar. E a gente queria todo mundo meio que uma camiseta branca, pela paz, pela limpeza, enfim, né? Remetendo a isso tudo. Eu já estou de branco, então estou já no ritmo da caminhada. Sim, exato. A gente também, né? A gente falando em... Pegando o gancho da sustentabilidade, né? É importante que o lixo seja descartado no local correto, no parque, né? Ou leve uma sacolinha dobradinha. É importante também. Muito bom. É, eu fico feliz. Eu vou... Ó, a caminhada. Quero muito participar. Gosto de atividades físicas. Ótimo. Acho que é muito bom. Me ajudou muito, muito, né? Eu pratico atividade física já tem uns sete anos, que é a idade do meu filho. Me ajudou muito. Gostei muito de entrar para esse mundo aí da saúde, né? De se preocupar mais com a saúde. E aí, Érica, avançando aqui em nossas perguntas, Juntamente com as demais trilheiras da saúde, Vocês vêm promovendo esses conteúdos sobre a saúde, Inclusive da biblioteca virtual lá dentro do workplace do Grupo Mulheres do Brasil, né? Que é a nossa ferramenta de trabalho. E eu vi que tem bastante coisa bacana. Então, qual a sua dica para aquelas pessoas que pretendem melhorar a qualidade de vida? Como que essa pessoa pode dar o primeiro passo, né? Porque, às vezes, a pessoa tem essa dúvida, né? Como que eu faço para melhorar a minha qualidade de vida? Sim, é uma pergunta bem recorrente, né? E a gente, eu como health coach, como coach de saúde, Eu sempre falo, é começar pequeno e simples, né? Um pequeno e simples passo para a melhoria da qualidade de vida, Mas todo dia, né? A cada dia. Um pouquinho a cada dia. Pode ser simplesmente beber mais água durante o dia. Você já está realizando uma pequena ação simples, né? Se hidratando, né? Fazendo pausas pequenas durante o seu dia de trabalho. Você está sentado aqui no computador, né? Tira uma pausa, respira fundo, dá uma alongadinha, né? Vai, se estiver em home office, né? Vai até a cozinha, pega alguma coisa, pega uma água, né? Se levanta para encher a sua própria garrafa também. Isso também já ajuda, né? Pode parecer algo muito, assim, pequeno e insignificante, né? Mas é um passo simples que vai levar você, né? Na direção do que você deseja. Então, é pequeno e simples, né? Então, é pequeno e simples, né? Todos os dias. Perfeito, perfeito. Você falando de água, eu fico me policiando o dia inteiro para tomar água. Porque eu tenho que estar com a garrafinha, tenho que estar com a garrafinha. Foi o meu primeiro sofrimento. Não, eu esqueço. Eu esqueço. Então, tenho que estar com a garrafinha do meu lado, levantar também. Trabalho na frente do computador o dia inteiro. Então, eu tenho uma recomendação médica para levantar, inclusive. E fazer um exercíciozinho com o pé, né? Para movimentar, para circular. Isso, é. Dar uma soltada, né? Uma alongada. E respirar é muito bom também, né? Que dá uma reduzida na ansiedade, né? A gente foca um pouco mais também. Isso é muito bom. Tem pessoas que não gostam de praticar o exercício físico mais pesado. Mas tem essas outras açõezinhas que a gente pode fazer durante o dia que ajudam, né? Muitas. Tem diversas. E aí, na correria desse dia a dia, porque nós trabalhamos, nós somos mães, nós somos multimulheres e para os homens também, que acabam tendo uma vida corrida, sempre estamos muito ocupadas e tentando dar conta de diversas coisas, né? Isso acontece o tempo inteiro e a gente acaba deixando de lado a saúde, deixando em segundo plano aí nosso bem-estar. Quais atividades, sejam elas físicas, sejam mentais ou alguma outra atividade que pode contribuir para a gente trabalhar a nossa saúde, trabalhar nosso bem-estar? Tem alguma coisa, além do físico, que eu posso fazer para melhorar a minha saúde? Porque a saúde, acho que é tudo, né? Sim, sim. Não, existem muitas, tem milhares de dicas, né, Vanessa, assim, a gente, mas eu sempre bato nessa tecla de que a gente aumenta o nosso bem-estar quando a gente tem hábitos, né, pequenos, que fazem a gente se sentir bem, né? E no dia a dia, nesse corre-corre todo, a gente precisa ter coisas simples que a gente implemente, né, durante o nosso dia a dia, para poder fazer com que essas ações simples se formem, se transformem em hábitos, né, em bons hábitos. Então, a gente precisa primeiro fazer boas escolhas, né, depois precisa fazer boas ações e repetir essas ações todos os dias, né, e que, assim, a gente consegue construir hábitos saudáveis e um estilo de vida um pouco melhor, né, que é a minha ênfase, o meu foco de trabalho é sempre nesse. E as trilhas da saúde é bem legal porque a gente abrange essas três áreas da saúde, né, então a gente tem, na parte física, a gente pode dar como exemplo, assim, fazer aquelas atividades simples de caminhar mais, né, você descer do seu transporte público um ponto antes, né, do ônibus, uma estação antes do metrô, se for, né, claro, seguro, né, ou de repente, no final de semana, em vez de ir para a padaria ou para o mercado próximo, vai a pé, em vez de ir de carro, né, andar mais um pouco, né, passear com cachorro, né, assim, na rua, às vezes, também ajuda, né, brincar com as crianças, no parque, direto, né. Domingo mesmo eu levei meu filho para ir andar de bicicleta, né, eu falei, isso, aprendendo, eu falei, deixa eu ir junto, vou ensinando. Exato, exato. E hoje, Érica, hoje a gente tem o SUS, né, que tem diversas atividades, né, o posto de saúde aqui, pelo menos aqui em São Paulo, são as UBS, elas disponibilizam algumas atividades, né. Sim, sim, tem as clínicas da família também, né, às vezes você andando por praça, você vê grupos, às vezes, né, fazendo dança, alguma coisa assim, é tentar se juntar a essas, né, essas atividades, né, e eu sempre falo também, cara, hidratar bem e comer comida, né, não pacote, alimentos e não pacote, né, aquela máxima que o pessoal está usando muito, que é desembalar menos e descascar mais, né, mas é exatamente, acho que se pegar um pouquinho de cada uma dessas atividades na parte física, a gente consegue, né, melhorar bastante a saúde, né, e como atividades fora do âmbito físico só, né, que interligam, né, o mental, o físico, o social também, que ativa aqueles hormônios da felicidade da gente, né, é, assim, fazer essas pausas é muito fundamental, né, essas pausas curtas durante o dia de trabalho, né, pra respirar, pra... As crianças, né, Erika, as crianças, incentivar as crianças a terem bons hábitos, né, mandar uma frutinha dentro da lancheira da escola... Sim, aqui eu faço isso direto, porque a merenda escolar aqui não é boa, né, na escola aqui de Nova Iorque, então tem muita comida processada, não tem, não é muito saudável, então eu faço a marmita da minha filha todo dia, e mando sempre com uma fruta, também tentando equilibrar, né, os alimentos e tal, e... mas assim, como atividade mentais, assim, atividades emocionais, digamos assim, pra, né, centrar um pouco mais, e também sair ao ar livre, né, assim, sair ao ar livre simplesmente aqui no seu próprio bairro, né, às vezes você sai do escritório, vai almoçar fora, cara, aproveita o momento, olha o horizonte, olha o céu, né, se alimenta de luz, né, também, porque isso é importante, a gente faz, né, ativar outras, outros hormônios aqui dentro, da felicidade, da calma, da tranquilidade, né, diminuir a ansiedade, né, e prestar muita atenção no que tá fazendo no momento, né, aquela coisa de, ah, vou encher a garrafa de água, mas aí eu me distraio, fico pensando em problema, fico pensando no que que eu tenho que fazer depois, não, cara, foca naquele momento ali, né, você tá comendo, foca no momento de comer, né, foca no momento de tomar aquele cafezinho, né, focar, né, pra não dispersar tanto, e isso daí ajuda muito, né, ajuda bastante a gente centrar, e, na verdade, isso tudo faz com que a gente aumente a nossa qualidade de vida, nosso bem-estar, porque vai atingir, além da saúde física, mental e a social também, né, então, a gente fica por completo. Bom, nós nos aproximamos aqui do final, desse episódio, é uma honra tê-la aqui, uma honra poder conversar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem pra nossa audiência, sobre a saúde, sobre a caminhada, o que você quiser. Sim, é, não, sobre a caminhada, é assim, aproveitem que a gente vai estar lá, né, é um evento aberto, é um evento que vai ser disponibilizado pra todo mundo, então, aproveita a oportunidade, né, então a gente vai divulgar o evento em breve, semana que vem, a gente vai começar a divulgação dele, e vai abrir as inscrições, né, então vai ser pelo Instagram do Grupo Mulheres do Brasil, e vai ser também pelo Workplace, né, porque a gente vai atingir também as voluntárias de dentro do Workplace, então a gente vai começar as inscrições na semana que vem, e com relação à saúde, qualidade de vida, assim, pra população em geral, pra quem tá ouvindo a gente, assim, é nunca se esquecer que aquilo, né, é meu mantra, né, é aos poucos, é simples, e nunca é tarde pra começar, né, então tem gente que começa o processo com 30, tem gente que começa jovem, tem gente que começa com 60 anos, né, então, não tem hora, não tem tempo limite pra começar a se cuidar, né, a se sentir bem. Maravilhoso. Bom, um prazer enorme estar aqui com vocês. Tá, vamos juntas conectar aí vozes femininas pelo mundo. Vou encerrando por aqui o episódio de hoje do podcast Grupo Mulheres do Brasil, série de vozes que conectam, está sendo gravada no dia 27 de julho de 2023, pelo Comitê Vozes São Paulo, e você, nosso ouvinte, que ainda não conhece o Grupo Mulheres do Brasil, acesse o site do Grupo Mulheres do Brasil, www.grupomulheresdobrasil.org.br. Lá no site tem um campinho do Junte-se a Nós, clica lá e junte-se a nós, cada mulher conta, até a próxima, muito obrigada. 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 O que é isso?